Atenção Bruno, sua vez no confessionário. Tá bom, Bial. Então, Bial, eu vou botar no Hugo, porque ele tá muito distante do grupo, ele quer ficar cantando sozinho. Ele quer ficar fazendo as coisas, quer ficar solando o tempo inteiro, a guitarra dele sempre fica mais alta. Então, meu voto essa semana vai pra ele, porque ele tá muito distante do resto do grupo, tá? Obrigado.